Olha, a gente vai falar sobre o caso da jovem Raíssa, que foi ferida durante um sequestro no bairro da Engomadeira, em Salvador. A mãe de Raíssa, inclusive, ela conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir o que é que ela fala. Muito difícil, uma cena que eu não desejaria para ninguém. Uma segunda-feira macabra. Por qual motivo ela precisou ser transferida do Hospital Roberto Santos para o Hospital HG? Para tentar reconstruir a face, porque o lado direito foi todo esfarelado, dilacerado, vamos dizer assim. Já tem atualizações sobre o que teria atingido a cabeça da Raíssa, se foi uma bomba ou um tiro? É isso, isso ainda são apenas suposições, porque a gente não teve acesso a nenhum laudo, nenhuma informação oficial. Mas os médicos no hospital disseram para mim, tanto para mim quanto para a dona Luciana, que a Raíssa tinha sido atingida por estilhaços de bomba e por uma arma de alto calibre. Uma arma com uma pressão forte, que foi o que causou esse ferimento na cabeça dela. Mas isso são apenas suposições e constatações médicas. A gente não tem como afirmar, porque não tem nenhum laudo. Além do DHPP, vocês irão na Corregedoria da Polícia Militar? Iremos sim. Nós vamos na Corregedoria para que seja apurado se o procedimento da polícia foi realmente correto, para que quem é de direito seja feita a correição, se necessário, do procedimento da polícia. Um caso também que repercutiu bastante, até porque a mulher continua internada, está lá no Hospital Geral Roberto Santos, em estado grave, há mães familiares todos desesperados, acompanharam essa situação em que essa mulher com o bebezinho dela de um ano e três meses foram feitos reféns na última segunda-feira. Enfim, foi uma situação muito tensa e aí terminou com esse desfecho que foi trágico. Raíssa foi atingida no rosto, segundo o marido, foi um disparo de fuzil que acabou atingindo o rosto dela, mas a família também não descarta a possibilidade de estilhaços de bomba, porque, segundo a família, a polícia teria jogado dentro da residência onde Raíssa estava com o filho uma bomba de efeito moral. Então, a família também não descarta. A gente segue acompanhando esse caso e também as investigações da polícia.